Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóseo, nesta quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021, nesta primeira semana aí da nossa quaresma, nossa caminhada para a Páscoa. Viva de Coriezo, percor Mariae. Hoje, quinta-feira, é dia aí do Santíssimo Sacramento, do altar, desse grande sacramento de amor. E aqui então, hoje, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 17 a 12, diz aqui claramente Pedir-vos será dado, procurar e achareis, bater e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede e recebe, quem procura encontra e quem bate a porta será aberta. Pedir e recebereis, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Existe outro melhor lugar para você fazer isso, a não ser diante do Santíssimo Sacramento do altar? Não existe, meus irmãos, não existe. O Senhor, Ele está lá no tabernáculo, a tua espera. E não existe melhor lugar para você rezar, para você encontrar com o Senhor, para você rezar, a não ser no tabernáculo. Hoje, nós somos chamados a ir ao encontro do Senhor e o Senhor deseja ardentemente estar conosco. A reflexão hoje de São Bernardo, de Santa Afonso Maria de Ligório, cita uma das partes, depois que Jesus saiu ali da Santa Ceia, Ele disse claramente ali, Eu desejo ardentemente, ansiosamente comer essa Páscoa convosco. Ele deseja, desejei ansiosamente. São palavras do mais profundo do coração de Jesus. Ele anseia por nós, Ele deseja a cada um de nós. Ele deseja, Ele suscita no teu coração essa vontade de você ir lá e você adorá-lo, de você encontrá-lo no Santíssimo Sacramento do altar. Ele quis dar para a igreja de presente o Santíssimo Sacramento, esse grande sacramento de amor para que Ele possa ficar mais perto de nós e nós ficarmos mais perto dEle. Mas quantas pessoas negam isso? Quantas pessoas não querem isso mais? Quantas pessoas passam indiferentes diante de uma igreja? Quantas pessoas vivem na correria, nessa coisa louca e procuram o Senhor só quando der na telha ou procuram o Senhor só quando acorda no pescoço e não tem um sistema, não tem um estilo de vida, de oração, de encontro pessoal, de amor com o Senhor? Quando você ama alguém, quando você gosta de alguém, você manda uma mensagem, você manda uma mensagem no WhatsApp, você escreve no Facebook, você escreve no Instagram. Como é que você vai amar a Deus se você não tem contato com Ele? Como é que você vai amá-lo como você não tem contato com Ele? E como que o Senhor vai derramar as graças na tua vida se você não der a oportunidade para Ele fazer isso? Santa Teresinha do Menino Jesus diz nos seus escritos que quando nós estamos diante de Jesus Eucarístico é como se nós estivéssemos diante de um artista e nós somos a tela viva aonde que esse artista molda em nós os traços da eternidade. Se você não tem contato com Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar, se você, por ventura nenhuma, você não faz o esforço de você ir ao Santíssimo, como é que o Senhor vai ter a oportunidade de moldar em você? Claro, Ele molda quando você reza o Rosário, quando você está no seu quarto rezando, claro, quando você lê a Palavra, claro, quando você lê o livro, claro, mas o momento mais privilegioso, o momento mais sublime, privilegiado, que nós podemos dizer, é quando você está diante de Jesus na Eucaristia, quando você se expõe a Ele. Aqui nosso Senhor um dia apareceu a Santa Matildes e aqui Ele disse Não há abelha, diz um dia o Senhor a Santa Matildes, que com tanta avidez avoasse sobre as flores para lhe solver o mel, como eu anseio entrar nas almas que me desejo. O Senhor deseja entrar na tua alma, mas você também tem que desejar estar com Ele. Não é só de um lado, o Senhor não vai aqui romper a tua liberdade, meter o pé na porta, entrar se você não quiser, se você não der a oportunidade para Ele, mas Ele anseia a oportunidade, Ele te cerca com carinho e com amor, Ele vai até o encontro, Ele cerca você com carinho e com amor, porque Ele te quer, porque Ele te deseja. Como uma abelha, vá aqui ao encontro das flores para pegar o mel, o Senhor também deseja ardentemente estar no nosso coração, estar conosco, estar em contato conosco, porque simplesmente tudo isso, Ele nos ama e Ele anseia ardentemente, deseja ardentemente, esse encontro, esse matrimônio espiritual, esse encontro espiritual, como diziam os santos místicos, esse matrimônio espiritual com Ele. Pela intercessão de São Xabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Obrigado.